Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Redação Regional aqui na sua Santa Cecília TV. Hoje a gente recebe no programa o professor da Unisanta e jornalista Marcos Vinícius Batista para falar sobre um fenômeno social e cultural que tem conquistado cada vez mais brasileiros, o funk. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, Yoni. A gente que agradece. Segundo pesquisa Data Popular, a comunidade funk já possui mais de 10 milhões de brasileiros, a maioria jovens com mais de 16 anos e da categoria C e D. O porquê dessa identificação? Bom, na verdade é um fenômeno mais do que musical, é um fenômeno cultural que nasce dentro das periferias e agora se torna mais visível para a chamada classe média tradicional pelo simples fato de que esses grupos estão com mais espaço dentro da sociedade de consumo. Estão andando de avião, comprando eletroeletrônicos, financiando carro, financiando moto. Então você tem também a transformação de um fenômeno musical em um produto altamente lucrativo que acaba ultrapassando os limites dessas classes sociais. Sim, em São Paulo o ritmo também já invadiu casas noturnas de classe média-alta. Então não é só mais as classes C e D, isso já está evoluindo. Bom, isso é previsível, porque, volto a dizer, dentro dessa sociedade de consumo você tem uma outra característica que é se apoderar, uma classe social mais elevada, se apoderar de fenômenos culturais de outras classes sociais e transformar isso em produto para o seu próprio consumo. Então você vê no trânsito, por exemplo, o sujeito dirigindo um carro importado de 80, 100 mil reais e está ali ouvindo funk. E muitas vezes é o mesmo sujeito que 2, 3 anos atrás, ou ao mesmo tempo, consome rap. Então assim, ele vai consumir fenômenos culturais da periferia, até porque muitas vezes dá status a ele, consumir aquilo como se fosse exótico, os seus pares gostam daquilo. Então quando você vê numa casa noturna a gente pagando 100, 150 reais para entrar para ouvir o funk, é perfeitamente previsível nesse cenário. Sim, as letras hoje do funk falam de ostentação, fazem apologia ao sexo, a drogas e tem uma carga erótica muito grande. Passam longe da denúncia social, de problemas do cotidiano, de coisas para serem refletidas mesmo. Isso acontece devido ao quê? Olha, é parte desse pacotaço, desse grande pacote de leitura de consumo. Então assim, o funk e ostentação nada mais é do que um grito, uma vitrine de que olha, eu também posso. Então tudo aquilo que eu desejava como consumidor e não podia, agora eu posso. Então você tem, quando você compara com o rap e você vê o rap com letras de denúncia social, ali é uma discussão em um outro momento, mas com foco em cidadania. O funk e ostentação é um levado ao limite o foco do consumo. Entendi, obrigada. Eu posso comprar, etc. Sim, tudo gira em torno do lucro, da compra, como o senhor falou, do produto. Sim, as correntes, o apartamento, o carro, as roupas de marca, as casas que ele passa a frequentar, um MC que atinge sucesso. O status, na verdade, né? O status é a consequência. Sim. Então daqui a pouco a gente continua em entrevista, porque agora chegou o momento das notícias do dia. Sete mulheres da zona noroeste de Santos, que atuam diretamente em movimentos sociais, se organizaram e criaram há dois anos um programa que planeja e discute empreendimentos, que possam gerar renda e trabalho para a comunidade do DIC, da Vila Gilda. Um dos projetos é a cooperativa de reciclagem, que agora tem o apoio de diversas empresas, como a Petrobras. No santaportal.com.br você fica conhecendo detalhes dessa importante iniciativa. Em um mês, 300 pessoas portadoras de necessidades especiais puderam aproveitar o mar, através de um projeto de acessibilidade em Santos. Eduardo é morador de Santos. Sempre que pode estar na praia, agora ele utiliza as cadeiras anfíbias para se refrescar do calor acima dos 35 graus e sabe da importância de proporcionar momentos como esse para portadores de necessidades especiais. A gente tem que lembrar que o direito, o lazer é um direito constituído da pessoa com deficiência. Nossos monitores recebem relatos de pessoas que sofreram incidentes e que permaneceram 5, 6 anos sem um banho de mar e que quando vem aqui tem uma grande satisfação. Eduardo usou os serviços do projeto Praia Acessível, que tem essa finalidade, ajudar a sentir o mar de perto. Na temporada passada foram 150 atendimentos. Em 2014, em apenas um mês, já são 300. Nós estamos agora atendendo quinta e sexta, não só sábado e domingo. Isso é muito importante para atender o turista, para atender as entidades aqui da nossa cidade e as pessoas da nossa cidade que queiram acessar a praia. Para participar é muito fácil? É muito fácil para participar, até porque é só você vir à praia, está no horário das 10 às 4 da tarde, que estará aqui o projeto com os monitores capacitados para isso. Hoje o projeto está em dois pontos da praia. A intenção é expandir ainda mais, principalmente em outras épocas do ano. Quando forem grupos que quiserem participar, entre em contato com o 3201 5075 ou então pelo e-mail ccid.santos.sp.gov.br. Aí é só por uma questão de agendamento para poder dar conforto às pessoas que venham participar. Professor, o funk também está associado a outro fenômeno social, que é o rolezinho, o famoso rolezinho. Como você analisa essas mobilizações? São reflexo da falta de políticas públicas voltadas ao lazer? Olha, Lione, há uma certa relação, mas é uma relação razoavelmente distante. A gente só consegue conectar as duas coisas se a gente tentar entender o que está acontecendo nas periferias das grandes e médias cidades brasileiras. O rolezinho, ele não é de hoje, o rolezinho é um fenômeno mais antigo. É que ganhou uma dimensão maior, ou seja, uma quantidade maior de pessoas. E essa dimensão também está ligada com a internet, o uso das redes sociais. E ficou mais fácil observar isso também porque ganhou um nome dado pela imprensa, o rolezinho. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, está sim ligado a falta de políticas públicas de lazer. E nessas áreas periféricas, o principal cenário de lazer é o shopping center. Por mais que a gente tenha visto no noticiário ou nas redes sociais uma reação, às vezes, virulenta, intolerante da classe média tradicional, com aqueles discursos de é tudo bandido, essa besteirada toda, você tem hoje, no Brasil, um número muito maior de shoppings em áreas mais afastadas do que nas áreas mais ricas. Nos últimos 10 anos, a maior parte dos shoppings construídos no Brasil foram construídos em áreas periféricas justamente para atender essa demanda, que é uma faixa da população que entrou na sociedade de consumo, que passou a comprar uma série de produtos, consumiu uma série de marcas, e o shopping é esse cenário. É claro que aí o shopping se transforma em ponto de lazer, porque nesses endereços, nos bairros mais periféricos, você não tem espaços públicos de lazer. Então o shopping, que é um empreendimento privado, comercial, se transforma num espaço público. O que ganhou maior dimensão, porque agora você tem mobilizações pelas redes sociais e muita gente entrando no shopping de uma vez. Como mostrar para esses jovens que existe música e poesia além do funk, que não é só isso? Bom, eu não sei se há esta necessidade, vamos dizer assim, ou como decidir o que eles têm que consumir ou não. Eu acho muito perigoso esse tipo de situação. O que a gente tem que fazer é tentar compreender o que está acontecendo, desde os rolezinhos até o funk e ostentação. É o que eu tenho tentado fazer, entender isso como fenômeno cultural e social, sem fechar a porta logo de cara, como a gente vê muitas vezes. Ah, o funk é uma música ruim, portanto eu não tenho que saber nada sobre isso. Não, é um fenômeno cultural que está acontecendo e não está mais na periferia. Há muito tempo, como a gente conversou no outro bloco, a classe média, média alta, consome. Muito. Consome e paga caro por isso, como fez com o rap, como fez com o samba, como os norte-americanos de classe média fizeram com o jazz. Ou seja, é desta lógica econômica e cultural você se apropriar daquilo que os guetos estão produzindo e transformar aquilo no produto comercial rentável. Que é isso que está acontecendo e eu acho que vai continuar acontecendo. É isso que está acontecendo. Você já tem uma indústria dentro do funk com as suas subdivisões. Aí, funk melody, funk proibidão, funk ostentação, fenômenos como Anitta, por exemplo. Anitta é perfeitamente digerível pela classe média e classe média alta. Está na televisão aberta. Sim. Muito obrigada pelas suas respostas esclarecedoras, que eu tenho certeza que me ajudou a entender melhor e ajudou o pessoal de casa também. Obrigada, professor. Eu que agradeço pelo convite. O Redação Regional fica por aqui. Amanhã eu estarei de volta ao Mi 15 e espero você. Tchau. Tchau. Tchau.